Bom dia a todos do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, hoje eu tenho aqui esse vídeo desse LP321 do ano 1963. Ele está à venda por R$ 18 mil. Esse caminhão está localizado na cidade de Quatá, Estado de São Paulo. O rapaz está vendendo ele porque ele perdeu a carta dele, ele é aposentado, então ele não precisa mais estar trabalhando com o caminhão também porque não tem carta. A habilitação dele perdeu, aí ele põe esse caminhãozinho à venda. Aí eu falei para ele fazer um vídeo, ele fez um vídeo curtinho aí, não dá para falar muito. Ele mostrou o necessário do caminhão, falou que está perfeito, está funcionando tudo o caminhão. É só aponhar a bateria, bateu, pegou, documento certinho, já está com a praca Mercosul. Não sei como vocês vão ver no vídeo aí a praquinha Mercosul. Aí vocês vão estar ligando no número que eu vou passar para ele aí. É 018, que é Estado de São Paulo, 018-996-33-3069. Aí o caminhãozinho está bem conservadinho, dizer que está funcionando tudo, vocês podem ver que a pneu usada está bom, o freio está perfeito, o diferencial tudo revisadinho. O caminhão está perfeito, galera. Se você se interessou, liga no número que eu passei para vocês aí, tá bom? Então, pessoal, não fui eu que gravei o vídeo. Aí, ó, praquinha Mercosul, não fui eu que gravei o vídeo. Mas ele mostrou o necessário do caminhãozinho. Então, ele é ano 1963 e está à venda por R$ 18.000. Cara, vocês que se interessar nesse caminhãozinho aí, ó, esteja ligando nesse número aí que eu deixei no telefone, eu deixei aí o número do telefone aí. Beleza, galera? Aí, eu passei a bateria. Ele mostrou por dentro, mostrou por fora a parte mais necessária do caminhãozinho. E é isso aí, galera. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e fui! Tudo que é de bom!